como que é esse mercado de TI em especial para os arquitetos de software, de soluções fora do Brasil, como que você vê esse mercado, como ele é hoje o mercado de arquitetura de TI é o golden ticket ah Renata, mas e os desenvolvedores mas e as outras áreas de tecnologia, ok tem bastante vaga, a gente sabe ali, a gente está no processo, as pessoas estão no processo de se capacitarem cada vez mais para isso mas a questão da arquitetura ela não é tão, a gente não fala tanto como um desenvolvedor mas eu vou contar para vocês que a área de arquitetura, se você estiver aí pensando em estudar mais, se capacitar mais numa área de tecnologia de repente não sei para que área vou ou de repente eu programo ou sou um desenvolvedor de software mas eu quero uma área diferente alguma coisa diferente faça arquitetura, tá? eu não estou falando isso porque eu estou no seu canal, Pizani tá? mas assim é o golden ticket, tá? por que que eu falo isso, gente? eu vou até dar um contexto assim, que eu acho muito importante Pizani que TI, obviamente, cresceu muito a gente sabe, né? principalmente depois do período da pandemia então ali nos mercados internacionais especialmente a Europa e nos Estados Unidos a demanda por profissionais de TI qualificados ela está crescendo sempre a transformação digital ela impactou assim muitos setores como a gente sabe saúde, finanças aí, varejo que estão usando tecnologias aí cada vez mais avançadas para otimizar o processo quando a gente já fala em otimizar o processo a arquitetura já começa a entrar tá? melhorar a experiência do cliente aumentar a eficiência de uma operação de trabalho, né? então saúde, por exemplo a gente sabe, ó teve implementação de telemedicina criou uma alta demanda para a DEV eu lembro nesse boom da telemedicina de saúde como a gente contratou DEV para telemedicina né? pessoas que são especialistas em segurança de dados uma vez uma pessoa me perguntou sobre uma área quente e eu obviamente falei segurança de dados, né? então da mesma forma o setor financeiro tem sido também transformado ali pelas fintechs que usam blockchain usam IA usam linguagem de máquina para oferecer cada vez mais solução que inova os processos delas tá? então a pandemia veio e fez o que? acelerou ainda mais essa transformação então o que que começou a acontecer? necessidade de mão de obra qualificada então por exemplo a Europa, né? onde é que a Europa vai buscar essas pessoas? né? na própria comunidade europeia? não necessariamente mas em países que precisaram de repente abrir fronteiras para outras nacionalidades até por conta da facilidade do trabalho remoto tá? então quando a gente fala ali da arquitetura eu gosto de colocar a questão da automatização e a questão das inovações digitais isso deu um boom no mercado de arquitetura cloud tá? eu tenho até aqui um dado que eu separei para a gente sobre a questão das vagas abertas olha só, gente pouco mais de não, olha só tem 1.7 1.7 milhões de vagas de TI abertas no mundo hoje em 2024 pouco mais de 600 mil vagas são só as vagas de arquitetura e tecnologia tá? só nos Estados Unidos são 135 mil vagas de cloud são mais ou menos 430 mil vagas abertas no total em TI tá? nem vou falar ainda do compensation tá? dos salários a gente vai andar depois mas assim a área de arquitetura de TI é uma área que está bastante quente e eu tenho um dado aqui interessante também que eu estava vendo que a gente faz muita pesquisa né? até por conta da startup também os Estados Unidos lideraram a economia global em contratações de TI esse ano tá? de abril a junho de acordo com um site que eu tenho aqui que é o wearedevelopers.com existe uma demanda Pizani interessante pra quem está depois a gente vai falar um pouco mais aí das áreas se for o caso né? de arquitetura mas a parte de Salesforce que é a parte de consultores funcionais tá? eu quero dar um pouco mais de destaque nessa área eu sei que a gente não vai falar todas dela agora mas eu daria um pouquinho mais de destaque nisso também então se você está se preparando pensando quais são as áreas quentes por que arquitetura de TI é uma área que dá um pouco mais gente está tendo um pouco mais de segurança tá? por que que eu digo isso? a área de developers de desenvolvimento de engenharia de software não é de agora que se fala que ah não vamos mais ter programadores o programador ele vai assumir um papel de inovação e menos um papel de coder eu ainda acho que isso vai acontecer então é óbvio que a gente tem uma tendência de vagas serem abertas ainda no mundo só no Brasil né a tendência até o ano que vem é de mais 430 mil vagas pra você ter uma ideia para developers né mas mesmo assim eu apostaria alto ainda nas vagas de arquitetura porque a gente sempre vai precisar de arquitetura de infraestrutura para sustentar as automações que estão surgindo dentro dos sistemas mundiais né dentro de sistemas que estão sendo criados e é uma área que está quente é uma área que está quente de verdade por conta disso tem uma área que está criando-se né uma estrutura mais de segurança está pagando muito bem essa é a parte muito boa né obviamente que exige-se certificações específicas pisando e depois a gente pode até falar um pouco mais disso mas se você quiser apostar numa área hoje eu apostaria na área de arquitetura cloud é ó